Tá vendo esses cards aqui? Hoje a gente vai ver qual que é a situação, já tem bastante card, já enche a caixinha, já devo ter mais de 30 aqui, então com certeza tem uns par de repetido, quero saber qual que tá faltando pra mim e se você tiver aí a gente já começa a trocar ideia pra trocar, beleza? Deixa na descrição, me chama nas redes sociais que tá aí na descrição do vídeo, a gente já começa a trocar. Vamos ver como que tá a minha situação de cards? Então, vamos mandar o salve né, o salve do dia na verdade não vai ser eu que vou mandar o salve, quem vai mandar o salve é o meu cabeleireiro, o Fer, o Fer meu cabeleireiro, ele que deixa o meu cabelo lindo, maravilhoso, a minha barba bonitona aqui ó, de lenhador, ele que dá o talento, aí eu falei o Fer, vai aí mano, tô conversando com ele, tô gravando e conversando com ele, falei manda um salve aí pra galera aí, aí ele mandou, olha o que ele mandou aí ó, o salve do Fer então, a gente fica com o salve do Fer e é isso, falou rapaziada, manda aí Fer! Ah, eu tenho vergonha, 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 ah, eu tenho vergonha. Hoje então ó, peguei meu caderninho de anotação, uma canetola, vamos aqui, os pacotinhos que a gente vai abrir, deixei aqui só pra fazer uma graça no cenário, os cards que a gente já tirou e é isso. Rapaziada, a gente tem os cards do número 1 ao 30, então vou deixar marcado aqui ó, 1, é isso, tenho esses cards aqui ó, a gente vai ver então 1 por 1, qual que falta, qual que a gente tem, qual que não tem, e aí eu vou deixar marcado aí, se você tiver repetido e a gente pode de repente trocar, beleza? Vamos lá então ó, eu tenho o número 10, tenho o número 10, eu vou marcando aqui ó, 10 risque, 10 já tenho, oxe, acabei de tirar o 10, vou deixar aqui ó, 10 já tenho repetido, quem que é o 10? Everton Ribeiro, tirei em dois pacotinhos ele, ó, o 4 e o 2, arrancar o 4 aqui, vou fazer um risco bonito mesmo, 4 e 2, 24, 2 já saiu já, 26, são 30 cards tá, 22, eu vou abrir com esses daqui, eu vou abrir 45, então vai dar 150%, vai ter 15 a mais, o legal seria que já completasse já né, mas eu acho que não vai acontecer isso, 18, 16, pelo menos faltar uns 5 né, menos de 5 pelo menos, 11, 13, ó tá indo bem, 11 repetido, 15 e 25, 15 e o 25, ó tá indo bem, tirei mais do que joguei fora ali, 19 do que ranquei fora, 17, top, 13 já saiu, 13 já saiu, número 7, 29, show, 17 já foi, 22 já foi, 21, não tenho, 24 saiu, o 15 já saiu também, o 30 não saiu, o 4 já saiu, 19 também, o 12 não, 12 não, o 13, 13 já, 29 já, 29 já, o 2 já, o 7 já, 21 já, 14 não, aí eu tenho 28, não, e tenho 20 cara, não também, ó faltou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cards faltaram, mas eu tenho mais esses pra abrir, vamos abrir, vamos ver se eu consigo tirar algum que eu não tenha tirado ainda, são 8 hein, Neymar, Neymar já saiu, número 4, Neymar então já tem, não foi ele, número 10 já saiu também, o Everton Ribeiro, foi o primeiro que a gente tirou lá, ver quem mais vem, Everton Ribeiro de novo, caraca, quem precisar do Everton Ribeiro, já tem uns 15 aqui dele, vamos lá, mais um, 26, 26 já saiu, Bruno Guimarães, vixi Maria, tá difícil hein, eu vou olhar na cara do cara, pra ver se eu já tirei ou não, Daniel Alves, já tirei já, número 2, já saiu, tem mais, ó, esse mais 2 pacotinho, Everton, Cebolinha, já tirei também, é o 22, já saiu, vixi Maria, aí, vai dar pra montar outra coleção lá fora, mais um aqui, o Ederson, e agora, não lembro, 18, já saiu, já saiu o Ederson, a última, então, vai ficar faltando 8, cara, bastante hein, esse card não tá bom não hein, o Gabriel Jesus, número 16, eu já tirei o Gabriel Jesus, então é isso, ó, ficou faltando pra mim, vou botar aí, ó, 1, 3, 5, 6, 8, 9, o 23 e o 27, ficou faltando, aí eu fiquei com repetidas, ó, se você olhar na cara aí, ó, tem o Everton Ribeiro, Daniel Alves, o Firmino, Fabinho, o Everton, Everton, Rodrigo, Gabi, Neymar, Paquetá, Fabinho, Anthony, Daniel Alves, Casimiro, Militão, mais uma do Neymar, Everton Ribeiro, repetido, Daniel Alves, Bruno Guimarães, Everton Ederson e o Gabriel Jesus, então, se você precisar de alguma dessas, já começou a safra aí, da troca, beleza? E essas aqui, é as que eu vou botar na ordem aqui, que essa vai pra caixinha, né, moleque, ó, vai aqui dentro da caixinha, já vou até colocar na caixinha, depois eu coloco na ordem na hora que eu conseguir mais, então, essas vão pra caixinha, boa, nem mexo mais nesses cards aqui, e vai também esse papelzinho aqui, ó, de faltantes, vai aqui dentro da caixinha que eu vou guardar, fechou? Rapaziada, é isso, então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e ficamos por aqui, até o próximo vídeo, fui!